Ele veio contente, ó mãe, gentil, já raiou a liberdade. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Otávio, Matias, Matheus, Liedson, Nicolas 1, Nicolas 2, Beatriz, a minha Mariazinha, pequenininha, minha boneca. Morro de saudade de vocês, gente, morro de saudade. Hoje eu vim trabalhar com vocês um novo conteúdo, tá? Já te mandei as atividades pra casa, minha assistente, por favor. Obrigada, minha assistente. Muito obrigada. Agora, crianças, vamos às atividades. Olha só, hoje nós vamos trabalhar o som do R. O R, ele tem dois sons. Ele pode ter o som fraco e ele pode ter o som forte. Um, o R fraco. Quando eu encontro o R fraco nas palavras? Quando ele está no meio de duas vogais. Ele está fraco. Aí, esse R é um R criança. Ele ainda vai crescer e vai ficar mais forte. Como é que ele vai crescer e vai ficar mais forte? Quando ele estiver no início das palavras. Quando o R está no início da palavra, já é um R mais forte. Já é um R adolescente. Aí, ele vai ficar adulto. Quando ele fica adulto, ele consegue ficar maior. Ele consegue dobrar de tamanho. São dois R's adultos. Ele vai estar no meio de duas vogais, mas dentro das palavras. Eu vou explicar o assunto melhor com a nossa atividade no quadro. Hoje, a gente vai contemplar a letra R e a letra RR. Por que R, R, R? Porque aí tem dois sons. Tem o som fraco e o som forte. O R, ele pode ter o som fraco e forte. Dependendo de onde estiver na palavra. E o R, R, ele tem o som forte. Vamos ler essas palavras aqui embaixo? É mexerica, rato, guitarra, rei, rua, ouro, riacho, peruca, pirulito, arame, siri. Observe o som que o R tem nessas palavras. Em algumas palavras, a gente vai ouvir o som com R fraco. Em outras, a gente vai ouvir o som com R forte. A escrita de algumas palavras com o som do R fraco. Nesses exemplos aqui, eu tenho uma lista de frutas que escrevemos com o som do R fraco. No caso de maracujá, morango, amora, cereja, acerola, laranja e carambola. Vocês observem que nessas palavras, o som do R, ele está fraco. Ele tem o som do R, ele tem o som de R, ele tem o som de R, 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 R. Morango, morango, rã, amora, amora, rá, cereja, cereja, rei, acerola, 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 acerola. Carambola, 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 rã. Então, nessas palavras, o R, ele tem o som fraco. E quando a gente pronuncia o R com som fraco, a gente dá aquela tremidinha na língua. Rá, ré, ri, ró, ron. Na palavra rato, o R tem o som forte. Na palavra rinoceronte, o R tem o som forte. Na palavra roxinol, o R também tem o som forte. E na palavra rã, o R tem o som forte porque está no início das palavras. E quando ele está no início das palavras, ele tem o som forte. Quando o R está no meio das palavras e ele é forte, eu uso dois R's. E os dois R's, eu só vou encontrar no meio das palavras. Por quê? Porque no início das palavras, a gente não escreve com dois R's. No início das palavras, o R forte é apenas um R. No meio das palavras, se o som do R for forte, eu preciso de dois R's. Deixar para a atividade de casa, vocês vão separar o R em três colunas. Na coluna 1, vocês vão colocar palavras que tem o R forte no início. Na coluna 2, o R fraco. E na coluna 3, o R forte dentro das palavras. Vamos usar as atividades e depois a gente corrige. Beijos e abraços mágicos.